Hoje, na meditação da corsa, não sei se dá pra vocês verem aí, a luz é boa, mas às vezes ela atrapalha. Então, hoje, a meditação da corsa. Parece um pouco o Bambi, né, do desenho animado, quando ele é bebezinho, ó. Então, vamos buscar uma posição tranquila, vamos buscar uma posição que nos traga harmonia, vamos buscar uma posição que nos permita viver esse momento, tá? A corsa, ela traz a energia da gentileza. Olha que interessante. Ela não tem medo de nada, então, essa é a medicina dela. O que eles fazem? Os xamãs, eles pegam as qualidades desses animais e trazem isso pra meditação, pro trabalho interno, pra representação da medicina daquele animal. Então, a corsa, ela não tem medo nem de nada, nem de ninguém. Por quê? Porque ela trabalha com a gentileza. Então, quando você é gentil, você não precisa ter medo. Você sabe que vai retornar pra você aquilo que você está emanando, que é a gentileza, tá? E a gente precisa saber também que dos olhos da corsa emanam amor e compaixão. Então, são essas energias que a gente vai trabalhar na meditação de hoje. Meditação vai trazer amor, vai trazer amor, vai trazer compaixão e vai trazer gentileza pros nossos corações, tá? Então, sejam muito bem-vindos na nossa meditação xamânica, na medicina da corsa. Inspirem, expirem, expirem, sabendo que esse amor e essa compaixão, ele abre caminhos pra gentileza, né? Então, nesse instante você está completamente imóvel, se voltando pro fundo da sua alma. Apenas inspirando e expirando. O olho direito trabalha o amor e o olho esquerdo trabalha a compaixão. E a nossa garganta trabalha a gentileza. Então, a corsa chega nos trazendo pra gentileza, pro amor e pra compaixão. E continuamos inspirando e expirando e vamos fechando os olhos. Trazendo a quietude pra esse instante. O poder da gentileza toca todos os corações. Nós emanamos, através dessa corrente, gentileza pra todos os seres. E num instante, nós inspiramos amor e expiramos com paixão. E uma segunda vez, nós inspiramos amor e expiramos com paixão. E uma terceira vez, nós inspiramos amor e expiramos com paixão. E sentimos a corsa levando a semente da compaixão pra todos os corações. E nós vamos aceitando e amando tanto a luz, como a escuridão que habita o nosso coração. Assim, nós somos capazes de criar um mundo de amor. Não se cria nada na negação. Tudo se transforma na aceitação. E é essa energia que trazemos hoje pra nossa meditação. Um mundo novo e seguro. Onde todos aqueles que respiram, respiram mais compaixão. E respiram mais sabedoria. E cada um desperta dentro de si a ternura e a gentileza consigo mesmo. Às vezes, nós somos o nosso maior carrasco. Então, nós despertamos o amor e a ternura, que são capazes de curar qualquer ferida. E nós reconhecemos que não somos capazes de mudar nada, nem ninguém, a não ser a nós mesmos. Mas nós também sabemos que mudando a nós mesmos, nós mudamos o mundo. Então, cada um de nós se acolhe na ternura e na gentileza. Cada um de nós volta a ser como a brisa de verão, quente e acariciante. E numa inspiração, você sente a importância de se amar nas alegrias e nas tristezas. E você se ama com a intensidade necessária para assumir os seus próprios medos e também as suas próprias fraquezas. e assim deixá-los partir logo em seguida, levados pela corça, gentilmente. Então, acolha os seus medos e as suas fraquezas e os entregue a corça que agora passa em cada um dos lares desses meditadores. e aí Amém. Amém. Nós reconhecemos que o amor incondicional não prende nem limita. E a doçura da corça vem trazendo esse espaço sagrado que se abre de gentileza. E a gentileza que nós oferecemos ao mundo. Nós somos gentis com nós mesmos. Nós somos gentis com os que nos cercam. Nós somos gentis com o mundo todo. E a doçura da corça é o espaço sagrado do coração. É no nosso coração que reside esse amor fraternal por todos os seres do universo. Enquanto houver um ser que eu sinta ódio, que eu sinta rancor, que eu sinta medo. Por isso, a energia que emana dessa corrente hoje é a energia de gentileza. A gentileza que vem trazendo junta a aceitação. O acolhimento, o amor e a compaixão. O acolhimento, o amor e a compaixão. Numa inspiração profunda, você vai voltando para o aqui e para o agora. Trazendo junto a gentileza da corça para a sua vida. E para esse instante. Gratidão.